Olha aí meu povo, eu vou tá cozinhando essa carne aqui ó, carne de galinha, com todos esses temperos, aqui nós temos gerimum, batatinha, cenoura, tomate, pimentão, coentro, cebolinha de folha, cebolinha de cabeça e um dente de alho. E aqui nós temos pimenta do reino e o colorau, nós vamos temperar aqui essa carne, olha aí, já cortei tudo, vamos misturar aqui ó, colorau, pimenta do reino, todos os temperos que eu mostrei pra vocês, agora vamos mexer, misturar tudo. Olha aí, a nossa carne já está pronta, já tá temperadinha, olha que delícia ficou a nossa carne. E se você já gostar desse vídeo, já curte, se inscreve, ativa o sininho, dá as notificações e venha fazer parte dessa família. Tchau, tchau. Tchau, tchau.